Bora lá então, né pessoal? Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 6600 de 8 GB de memória de vídeo DDR6 em conjunto com o Processor do Ryzen 7700 de 8 núcleos 16 threads em overcroc a 3.7 GHz e 32 GB de memória RANDEL R4 em stock a 3.200 MHz 016, pessoal. Vou te trazendo aí o novíssimo Super People 2, vamos ver como é que ele vai sair aqui nesse press set, né? Nesse primeiro momento eu fiz uma configuração aqui deixando tudo no baixo Mais pra frente eu vou fazer uma configuração, vou ir mudando durante o desenrolar aí Toma! Vou mostrar aqui rapidamente para vocês as configurações gráficas que eu pré-definir 2560x1440 é a resolução, né? O 2.5K Tá numa tela cheia exclusiva Que porra de linguagem essa aqui, não sei o que é isso A super amostragem temporal eu coloquei no qualidade Esses negócios aqui não tem, né? Porque não tem nem NVIDIA, nem... Nem a... O jogo começa dentro de instantes Tá bom Geração de quadros, estranhos, super resolução, nada eu ativei Isso eu quero o 2.5K real Sincronização vertical tá ligada pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game Resolução tá 2x2, ué? Não, resolução é esse aqui, ó É 1 Tá pesando o dobro, pelo amor de Deus, hein? Ahn... Taxa de quadros máxima ilimitada, taxa de quadros 9.240 E tudo no baixo aqui, como vocês podem ver, né, pessoal? Só ligar aqui a profuldade de campo só aí Vamos que vamos, tá? Direct x12, beleza? Eu vou ir mudando durante o gameplay, beleza? Vambora, pessoal Estamos usando os ali 6,5Gb de memória de vídeo, então Bicho, é pesado, como vocês podem ver, pessoal Bom, eu pus no solo, vamos ver como é que vai ficar aqui, hein? Deixa eu ver um lugar interessante pra baixar aqui nessa cidadezinha aqui Tem um milhão de carinha baixando nela, mas vamos aqui O ruim de jogar no baixo aqui Você não consegue visualizar de longe Muito longe, né? O que eu vejo os proplayers jogando é tudo no baixo A distância de visão no máximo possível É verdade, eu quero arma, né? Aqui, arma boa Entrou aqui Cadê a pessoa que entrou aqui? Cadê a pessoa que entrou aqui? Tudo carregado aqui já no jeito Parece que tem um cara ali ó Safado atirando os pessoal de longe Tem um cara ali, deixa eu ver Não, é um arbusto O pessoal está rodando até que bem com tudo no baixo né O jogo está mais pesado Olha o tanto de poder de processamento que ele está utilizando Tem uns passaportes aqui que eu não sei para que é essas bosta Bônus de sobrevivência Note 1 Note 1, você melhora a arma, beleza Eu acho um carro aqui para dar um rolezinho Brincar de zé carrinho Atropelar os outros, que boa Opa, tem um barquinho aqui Dá um rolê de barco pessoal Vamos ver se a gente vai cair os FPS Pelo que eu estou vendo aqui ó Não vale a pena você jogar no médio Ou no alto não Porque o baixo já temos outras ações aqui abaixo dos 60 FPS Então Não, sai fora Você tem que ser piloto né Ai meu Deus Vamos embora Bônus de sobrevivência 57 e tudo mais Vamos dar um rolezinho aqui A rapaziada de colar aqui é que a gente acha alguém ali Opa, tem alguém ali Safado, virou de mim Vira o barquinho, vira o barquinho, vira Tem um cara ali Naquela Tem um cara ali Naquela Queia barro assim Tem um cara Não dá pra atirar né Alguém aqui nesta área Que Não vai ter fingido Jó safado Opa Não acha uma viva alma Opa 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 Vamos parar para dentro que o bicho está pegando Que porra é essa? Não meu filho Parece que eu acho que experimento para evoluir só uma delas só A outra continua na mesma, né? Olha o banheirinho Vamos entrar no banheiro aqui Melhorar a nossa arma aqui Tem ninguém aqui, cadê o povo? A gente só vê os tiros Essa pacifista nunca foi meu forte A gente está com medo para aquele lado ali Eu vou para o outro lado então E para esse lado aqui não dá não Tem que ser para cá Olha essa pedra, esse tanque Porra é cara, tem um cara ali em cima não é possível Eu estou com o poder aqui de teleporte Uma águia, olha que porra de águia é essa? Eu estou com o senhor Eu estou com o senhor Porra, eu estou com o senhor Não é isso Eu estou com o senhor Vamos subindo, vamos subindo pessoal, não sei que eu to caçando aqui em cima não, vamos subindo, ó tá tourando por ali. Bônus de sobrevivência. Não, acho que eu vou ir. Chegaram os suprimentos Wander. Ah, não acredito que eu pus, era pra cair isso, oh meu deus de selva. Um defesa. Ah, to te vendo. Bônus de sobrevivência. Tem um milhão de carinho aqui. Na bunda, safado. Comentem. Toma 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 que é sniper americano eu sei que você escondeu atrás da ave, safada não! eu estou bombando o atome com o inimigo 15 1 pistol 1 1 1 1 1 Onde está a próxima árvore de cura, está na frente, eu preciso me curar, para nem curar eu preciso ter tempo, para ter tempo eu preciso ter um lugar seguro. Não estou vendo nenhum lugar seguro por aqui, bônus de sobrevivência. Ai, o cara ali, dá, mas me viu. Beleza. Vou dar uma curadinha de leve, vou comer esse tranqüinho. Não acertou em todo lugar, menos inimigo aqui. Não acertou em todo lugar, não acertou em todo lugar. Não acertou em todo lugar, não acertou em todo lugar. Não acertou em todo lugar. Não acertou em todo lugar, não acertou em todo lugar. Não acertou, não acertou em todo lugar. Não acertou em todo lugar. Tempestade tá matando igual não sei o que fi, o buch tá pegando Opa, tem alguém ali ae ae nu não O Gama não morre não? O cara é quase imortal, pelo amor de deus Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não tem bala de porcaria nenhuma Beleza Tô fudido gente Vamos achar um casinho aqui Fica aí atirando ali já Fica aí atirando ali já Olha aquela casa de rico ali E o bicho tá pegando é na casa dos rico mesmo Que casinho pobre aqui Tchau 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 Tchau, tchau. . 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 Vai gente, cadê o filho da mãe que tava atirando em mim? Ah, achei você filho da mãe! Achei, mas vocês ficam invisíveis, que porra é essa? Vai diabo! Deu um tiro na boca ali e morri na hora! Safado, você teletransportou, né? Vamos lá, tô com um tiro só? Você tá doido? É pessoal, como eu falei pra vocês, não vai compensar colocar mais alto aqui, porque você vai ter um desempenho muito abaixo dos 60 fps pra games competitivos. Não é muito bom isso, né? Bom pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal, pois sempre vão surgir novos detertos, unboxings, gameplays, tutoriais e tudo mais a nossa análise da tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançamos de novo no canal, vocês vão receber notificação pelo YouTube falando, logicamente, que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, vocês o façam desde já. Agradeço a moral que vocês têm me dado um intrigado de verdade. Bom, é isso pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.